Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina participam hoje de uma mobilização nacional contra o corte de verbas federais anunciado para instituições de todo o país. A UEL pode ter diversos projetos cancelados por falta de orçamento. Só a Universidade Estadual de Londrina tem 360 projetos que envolvem estudantes de vários cursos e orientadores. 274 bolsistas de iniciação científica, 34 de iniciação tecnológica e 52 de iniciação científica para alunos do ensino médio. Pesquisas aprovadas que estão em andamento e que podem ser interrompidas pela falta de dinheiro. Mas a grande maioria pode parar, simplesmente estagnar. E são projetos que nós estamos atendendo o aluno de graduação e inclusive aluno de ensino médio. São 52 alunos de ensino médio aqui dentro. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia e aprovado pela Câmara dos Deputados. Um corte de 690 milhões de reais que seriam destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Principalmente para programas de pesquisas e também pagamento de bolsas de estudo. Que afetam universidades particulares, mas principalmente as públicas. Bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e de iniciação científica que já vinham há quase 5 anos sem reajuste. E que agora podem ser simplesmente cortadas. Se você vai estar fazendo um mestrado, você tem que desenvolver uma dissertação. E geralmente essa dissertação é experimental. Se o aluno não tem como se sustentar sem a bolsa, é lógico que ele vai parar. O doutorado tem que fazer uma tese, inédita, diga-se de passagem. Então o experimento não se mantém. Dos 690 milhões de reais, 440 milhões seriam destinados à manutenção dos atuais projetos e bolsas do CNPq. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Que é a principal fonte de recursos para pesquisadores no país. O restante era para o edital do Projeto Universal para Novas Pesquisas, já em fase de análise e seleção. Só o UEL enviou de 50 a 75 propostas. Um edital que não era lançado há 4 anos e que pode nem sair do papel. Para a comunidade científica, o prejuízo é muito maior do que os 690 milhões de reais. Esse é um golpe de misericórdia, sem dúvida nenhuma, nesse povo que vem trabalhando já sem financiamento há muito tempo, com pouco financiamento. O CNPq não abria Projeto Universal, como foi aberto esse ano, já praticamente há 4 anos. Vamos lá.